Tem que ter cuidado, ó, os animais na pista, tá vendo, o cavalo, você tem que ter cuidado, eu acabei de encontrar dois cavalos aqui agora, você tem que ter cuidado, quando eu falo que dirigir na defensiva, principalmente a noite, você pode ter uma surpresa, acabei de me deparar com dois cavalos, dois animais lindos, amo os animais, forte abraço.